Música Fala galera, estamos aqui na Arábia Saudita, na capital, Riyadh Convidados pelo Gateway KSA Que é uma organização aqui não governamental Que busca convidar estudantes do mundo inteiro Das principais universidades do mundo E também alguns influenciadores para conhecer o país E quebrar um pouco do preconceito com o islamismo Enfim, com tudo que acontece por aqui E hoje a gente começa o nosso dia aqui na parte histórica de Riyadh O Massmak Palace Foi um dos palácios mais importantes Onde basicamente tudo começou no começo dos anos 1900 Então vamos conferir um pouco de tudo que tem aqui na cidade Espero que vocês gostem um pouco do que a gente vai mostrar para vocês aqui A gente vai voar aqui Em cima dessa fortaleza Pena que a gente está em situação meio contra o sol Então pegar ali de frente não vai ser tão bom Acho que lá de cima vai ficar legal Somente perto dessa bandeira aqui Aí vamos ver como é que fica Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A gente está aqui no deserto de Alula E a gente está vendo umas tumbas aqui Bem legais O dia hoje não está muito bom Está meio nublado Mas o sol está começando a aparecer E a gente está aqui na correria É muita coisa para fazer Você chega e... Ainda mais hoje que eu estou fazendo É um takeover no Instagram aqui do cliente Então a gente chega Tem que fazer foto Fazer vídeo Fazer stories Fazer vlog Fazer stories para o cliente Subir drone Botar no gimbal Mas sempre é muito cansativo A gente chega no lugar E a gente fala Ah, vocês têm 30 minutos 45 minutos Parece muito Mas o tempo vai embora É muito difícil Agora a gente vai ver a maior tumba aqui E... É até bom que está um pouco Nublado Está um pouco azul para lá Que é onde a gente está fotografando Porque para cá está o sol A gente não quer fotografar contra o sol, claro Para lá está meio azul E o céu está meio nublado Então a luz está um pouco difusa O que é excelente Porque já são quase meio dia E... Quando a luz... A luz de meio dia é muito forte, né? Tão boa para fotografar Porque as sombras ficam muito escuras Então a gente está aqui Na situação de meio sol Vem as nuvens Aí cobra o sol Fica difuso Está uma luz boa Está super corrido aqui, cara A gente está correndo para lá e para cá Troca a lente Aí tem que trocar a lente na mochila Porque, enfim É um deserto Tem vento, tem areia Traço de aeroncensor E são muitas tumbas aqui Espalhadas A gente tem que correr para lá e para cá Eles chamam que tem que entrar no carro E ir para outro lugar Porque tem muita coisa para ver Não é fácil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi tudo muito corrido aqui, não deu muito tempo de fotografar com os camelos, então a gente vai voltar amanhã no nosso Cerro do Sol, infelizmente não deu tempo. A gente tá aqui no... parou no deserto, a gente tá fazendo um safari com jips. Oi, amor. Oi. E olha só esse lugar. Se alguém te falasse que isso aqui é a Arábia Saudita, você acreditaria? Incrível, né? E... O jeep vai super rápido, já já a gente vai descer aqui essa ladeira com o jeep. Foi bem divertido a primeira parte, o jeep vem super rápido. Mas agora a gente só vai aqui, já subiu o drone, filmou tudo. Meu drone tá desconectando toda hora, mas ainda bem que aqui não desconectou. A gente acordou 5 da manhã, a gente foi pra Elephant Rock e a gente filmou, andou de camelo, fotografou tudo, porque ontem não deu tempo. Então agora o sol tá voltando a aparecer, tá uma mistura de nublado e sol de vez em quando. Então, vamos voltar a fazer as coisas porque o tempo é corrido. Ontem, infelizmente, a gente teve um acidente, o meu drone caiu do alto da montanha, se espatifou. Mas, ainda bem que eu consegui, o cartão de memória tava funcionando de boa, mas foi isso. O drone durou um ano e meio, foi uma vida boa. Ele desconectou, bem no momento, ontem ele já tava desconectando várias vezes, desconectou mais de 20 vezes. Eu não sei porque, isso já tem acontecido com ele. Assim que eu tava fazendo um arrasante perto da montanha, ele desconectou, perdi a visão, bati com ele, ele caiu. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente tem feito. Tchau, tchau.